Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Universo Bell Games Que viveu por um jogo de terror gravado de madrugada Olha só, se eu fosse aqueles youtubers que colocam a casa também seria Um jogo de madrugada, um jogo de terror Esse jogo aqui se chama The Secret Elevator Está disponível na Play Store aí de graça E é isso, manobre Vamos lá O jogo tem salvamento automático, acho que é isso Olha, desculpa aí se a qualidade do vídeo está ruim, cara Eu não faço ideia de estar ruim Tem alguma coisa em inglês aí que eu sou burro e não entendo É, eu acho que é pra dizer que é o jogo de terror Mas isso eu já sei Por isso que ele se virou escolhido E tá bom, eu faleci galerinha, eu pedi link na bio E tá bom, eu faleci galerinha, eu pedi link na bio Aqui o jogo do trem está torto O jogo de terror Aqui o jogo de tutoriais, tutoriais básicos Todo mundo sabe que... É... opa... configurations, settings... settings... O que é isso? Aqui no vaguncho é um trem, um tio louco, um trem também do tortão, tá louco, aqui ó, é a coisa é, é ali, é ali ó, eu vou entrar aqui né, um quarto, um tio louco Ai ai ai, o que é issoz? O que é issoz? O que é issoz? O que é issoz o meu amor? O meu amor, meu amor Desculpa, eu não estava andando, eu estou tentando entender este jogo, eita, I can't find Tien, acho que ele está falando das chaves, uma porta, olha só essa porta, talvez é aqui que usa a chave, ou não, vai saber, enfim, aqui, momento de exploração, e eu já não sei a tela, eita, eita, cadeiras, olha só, eu posso clicar, olha o jogo, olha o desenho muito útil, aqui temos uma sala, uma sala que está provavelmente trancada, ali a gente tem a porta, mas eu já vou ver a porta, calma aí, aqui, é uma mão aqui, no campo da tela, louco, louco, abri a porta, que coisa magnífica, eu confesso que sou um pouquinho de minto, ainda mais que esse barulho, eita, Eu lembro daqui, não, é isso, essas horas eu queria ser muito bom no inglês, seria traduzir certinho, parece uma escola, escona, meu, muito louca, eita, livros, caderno, na verdade, aqui é meu nome, aqui, acho que é um puzzle, tem clique para interagir, aham, eita, calma, talvez, talvez assim, nossa, tem que me respeitar, eu sou, tipo, mais cinzento supremo, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, eita, agora para mexer com muita coisa, tá louco, meio, não é uma desclareção, aqui tem nada, triste, hum, o que que eu faço aqui agora, aqui tem um instante, deixa eu ensinar de útil, pelo menos, nada pegável, pegável, aqui, eu adoro criar palavras assim, uma nobre, aqui temos um corredor, medo, aqui, nossa, não sei, eu vou voltar, vou voltar, talvez, tem coisa ali para o outro lado, que eu não vi, aqui, aqui, tem um papel, que isso, tem essa mensagem, aqui, é importante, eita, eita, o bicho não gosta de mim, mas, é, isso aí, bom, nem sei quem é esse fantasma aí, mas, também não gosta, ele, aqui temos um elevador, que talvez, aqui, eu vou ali, a energia para voltar, não sei, eita, calma, eita, calma, calma, E aqui não tem nada, caraca mano, pra onde é que será que eu vou agora, acho que eu tenho que vir pra cá, não sei, eu sou um pouquinho de medo, essa vez eu vou pra lá, aí eu faço L e entro ali, de alguma forma eu não sei, faz sentido na minha cabeça. Aqui, eita, calma, tem coisa por aí, calma, aqui, dedinho, clica, chave, boa, aí sim, meu nome, adoro falar meu nome, aqui tem uma cadeira, um número de útil, aqui também nada, peraí, esse papel, ó, um código. Não é o mesmo código que eu usei no anterior, né, e aqui a gente tem uma porta, uma porta, tá louco, mas que não vai ser como isso mexe aqui, não tem um dedo no canto da tela, várias notícias. O que será que eu faço aqui, mano, onde é que será que eu usei isso aqui, eu acho que eu sou burro meu nome, porque lá no anterior eu fiz tipo, eu não sei, o menu, aqui é a chave. Não tem como usar na porta que eu peguei, talvez, tá em outra sala de aula, ou seja, na de útil, quer dizer, a sala de aula é muito útil, não falta aula, hein, aulas são muito úteis. Aqui, não sei, talvez, talvez, tipo, um L, eita, calma, 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 aqui, pega, belíssimo o papel, meu cara. O que eu não sei o que eu faço com esse papel, isso aqui é meio macabra, tá? Eu ensinei uma sala de aula com tanta pouca mesa, faculdade, não, faculdade seria muito mais. Sei lá, isso aqui tá parecendo mais um escritório, talvez, isso aqui tá parecendo umas colegas, assim, de trabalho de dupla, que eles colocam três mesas, que dane-se. Aqui, eu não ia fazer um L, talvez, use essa chave aqui, não, tô clicando vai, então, talvez, aqui, que isso é uma porta, e uma porta. Enferrando, soma de burro, um papel. Que é uma mensagem, e eu não sei inglês. E agora, cara? Aqui, não, não, nada aqui. O nada apegável, utilizável, utilizável existe. Se cabide, dá pra clicar, calma. Ué? 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 Eu só coloquei a roupa ali, e apareceu uma cena, tipo, numa pia, numa porta, parece aquela porta é pra cá. Então, bora pra lá, meu irmão! Esse corte, tá meio esquisitinho, hein? Sei lá. Pera. O louco, tem coisa pra... Ih, eu vou fingir que não veio aqui, lá, né, não. Pra ver pra cá, na verdade. Eita. Tchau, louco. Sons. Sei lá. Primeira coisa que eu pensei... Rapaz... Tá bem aí, moço. Vou lá. Sabe que tu é a foto do show que foi me matar aqui? Tá tipo, rockwork, fica paradão. Um beijinho aqui atrás. Tô com um pouquinho de medo, meu. Vou ver aqui pela cantina, ó. Tá tipo, se apresentando. Ele, ela, sei lá. Com licença, moço. Com licença. Tô com medo, eu acho que eu vou interagir com ele. Aqui. Eu acho que eu não quero incomodar ele. O jogo serviu como ele. Não, é moço, é moço. É... Então, eu vou subir aqui. Por favor, fica aí na sua cadeirinha. Com esse piano velho. É, fica aí na sua cadeirinha. Com esse piano velho. Se eu não tenho que mover. Aça o dedo. Aça pro lado. Vamos tirar ali. Vamos ver esse aqui. Voltou. Volto, só um. Vamos ver esse aqui. Tira de novo. Tirou aquele ali. Um, voltou o outro. Troca. Vamos ver esse aqui. Esse aqui. Saiu dois, voltou um. Um, um, outro. Esse aqui. Não, esse aqui. Voltou ao 13. Calma, tava certo. Esse aqui. E agora, esse aqui. Nossa, eu sou muito crédito. Passa cinzenta. Supremo. Cadê? 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 Por favor, moço. Não vinha atrás de mim. Não vinha atrás de mim. Esse vídeo está sendo gravado a uma da manhã. Não vem daqui a duas horas, não, por favor. Por que que eu fui gravar coisa de madrugada? Gosto com o rito. Tá, aqui tem a mozita. Esse corredor. Esse corredor me lembra algo. Ele está falando do corredor. Eu não sei o que estranho faz. Mas, realmente, ele disse isso. Eu vejo um buraco na parede. Calma, é isso? Esse é um rolling the wall. É, é isso. É, mas o que que eu faço com essa informação? Esse aqui trago não dá pra mexer. Não é mexível. Eu tenho que parar de criar isso. Aqui, ó. Não tem nada. Só tem esse treco que parece uma porta. Ué. Eu não sei. Esse treco aqui, não. Bem, calma. Aqui, aqui também não. Aqui não dá pra mexer, tipo, um grandão ali. Hum, mas esse aqui não. Eu já vi. Esse aqui, talvez seja pra girar. Não, também não. Esse aqui não dá pra mexer. Acho que eu vou, vou ir pra cá. Voltar por todo o caminho que eu já fiz. Aqui é onde o fantasmático, quer dizer, fantasma doido se apresentando. Acho que tinha coisa pra interagir. Aqui. Tipo, um olho. Eita. Que isso? Tem quatro? Ué. Ué. Será que tá meio mentindo? E agora? Um elevador? Ué, tem coisa nos cantos. Talvez seja um circo. Ué, será que tá meio mentindo? Tá dizendo que pra ir pra lá? Talvez. O que é isso? Ah, é a solução. Eu deveria ter visto esse tipo de negócio. Ou não, né? Eu só provei como eu sou genial. Agora, galerinha, seja como eu. Não precisa de dicas. Seja o melhor. Você não pode ser o melhor. Mas, em minha mente, eu sou o melhor. E aqui só fala do piano. Não é demais. Baia. Então, aqui só os papéis. Não tem mais nada. Acho que eu vou... Caraca. Calma. É, só tenho duas. Acho que eu vou voltar realmente tudo. Quando eu já disse como esse boneco é lento, eu tô andando a um quilômetro por ano. Aqui, meu nome. Talvez tenha algo aqui. Descreta com a roupa. Eu não quero ligar pra ninguém. Eu não quero ligar pra ninguém. É, é isso. É, assustador. Eu só queria saber bastante inglês. Jogo do caramba, só tem inglês. Não tem português. Aqui. Aqui também não tem nada. Aqui é só aquele banheiro esquisito. Aqui é um pouquinho assustador. Eita, a porta tá arrombada. Rapaz. E aqui foi onde o fantasma apagou os... O doceiro. Que eu acho que... Espera. Eita, galera. Vamos lá. Dá pra interagir. Calma, 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 calma. Interage. Consegui o botão. Acho que é um botão. Então, talvez... E... Agora, acho que eu posso... Posso ir pra lá. Então, eu vou voltar. Tudo, meu nobre. Com um pouco de medo. Por favor, fantasma. Eu tenho família. Momento de silêncio. O cagaço é de mais de 8 mil. Aqui, galerinha. Socorro, por favor. Aqui tem nada. É só apresentação do fantasma bucha. Do... Gasparzinho. Ué. Ah, ah. Agora não é pra interagir. Fechou a parte. Não. Começando. Ok. Acho que vai parar. Parar e vou ter que fazer puzzle. Ou não. Ué. Mensangins. Né, eu, 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 é. Hã? What? É... Meu, eu entendi. Naquelas. Você consegue abrir todas as portas ao redor de você? Acho que é isso que tá escrito. Seu burro. É. Eu acho que é isso. You can open outdoors around you. Eita. It's a city. Ou não. Hum. Deixa eu chamar o elevador aqui. Com medo. Tá vendo que der. Clica aqui. Eita. Aí. Não, pra abrir. Rapaz. Esse jogo aqui. Põe mais esquisito que ele seja me prendendo. Puxa aqui. Tá pior do que o meu. Seu elevador de Minecraft. Eu vou precisar da alavanca. É. Eu tenho maneira de olhar pra cima de um elevador aqui. Não se lembra real. Seu elevador aqui. Cara, eu tô com medo de olhar pra frente, lado, sei lá. Até pra cima. Que? Que 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 é? Uma guardia abriu? Uh. Pra Backlons. Eu juro que eu já vi isso aqui em Backlons. Um lugar muito parecido. Dá pra colocar? Eu coloquei alguns. E abriu. Uh. Ô, louco. Eu vou pra cá ou vou pra lá? Ali não dá. Então é pra cá. Vou pra cá. Hum. E o que? Não sei. Sou burro. Calma. Não dá nem pra mais se ele é. Traga. Não dá nem pra mais se ele é. Vou ver pra cá então. Ok. Tudo normal. Ok. Um treco. O que é isso? Uma porta. Trancada. Realmente. Uma porta trancada. Baia. Aqui. Ui. Eu tô com medinho aqui. Calma. Eu acho que é algo que ele pode usar. Ou que ele tá dizendo que ele vai ficar louco. Não sei. Aquele negocinho. Um olho. Eita. Eita. Que isso? Do nada. Calma. 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 Não tem nada aqui. Tem só essa mão. Eu acho. Uma mancha ali. Era uma mancha. Não é só uma mancha. Eu acho que esse treco tá me mentindo. E... Parece um quarto. Oxi. Oxi. Parece aquele bicho. Mas agora que ela tá... Sei lá. Fecha a porta, por favor. Não dá pra fechar. Socorro. Vou fazer cedo. Tá. Tipo um L. É. É um L. Um L. Puxando meio pra dar assim. Eando trancado aqui. Pera. É. É uma mão. Uma nobre. Não era mancha. Que isso, galerinha. O bicho. Andou por aqui. E deixa... Eita. Deixa o manto aqui. Caraca. Isso é uma seta. Aí tem uma seta. Caraca. Vou pôr lá pra ali. Isso aqui não dá pra trancar, tu? Pera. Calma. Hum. Olha o chave X. Vou clicar no... Ah. Não é. Parece uma escala pra cima. É. Parece uma escala... E aqui. Na chave. Eu não tenho chaves. Troca. Calma. Hum. Não. É. Realmente parece uma escala pra cima. Hum. Eu não sei como é que eu faço pra presteco. Onde é que será que eu uso o código? É que não é. Talvez aqui. Mas o elefantador é diferente. Hum. Tutorial. Não preciso. Sou brabo demais. Tá bom. Retiro que eu disse. Eu talvez não seja tão bravo. E caraca. Começou a chover. Calma. 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 Isso não importa. Eu sou um gênio. E eu vou descobrir aqui. Calma. Calma. Oh, caramba. Ah. Deixa eu ver aqui no papel. É tipo um ele. Eita. É tipo um ele, cara. Talvez assim. Hum. Não foi? E se eu tiver que fazer um de as linhas? Tipo, eu tiro esses aqui. Aí eu coloco nesses cantos. Talvez. Eu sou muito gênio. Tem que respeitar. Espera. Espera aí. Espera aí. Isso não mudou nada assim, né? Que susto. Olha, na moral. Sem ferrar. Eu quero que o cara que fez esse elevador aqui, ó. Explode-se ele. Não elevador. Porque... Enfim. A peça aqui parece um desenho. Cara, parece muito um desenho. Aqui chegamos. Mais diálogo. Eu odeio diálogo desse jogo. Um papel. Pega o papel. Ah. Oh, caraca. Na moral, a letra desse jogo é meio carnice. Tem que... Ah, sei lá. Ela é esticada. Espera. Espera. Eu vejo alguma coisa. Eu tô vendo... Ué. Calma. Aqui tem um quadro. Com um, dois... Aqui tem um. Aqui é o um. Aqui é o dois. E ali embaixo é o três e o quatro. Nesse aqui eu tenho que achar trecos que vão ligar na porta. Aqui eu não sei. Eu não sei o que é. Isso aqui não. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Eu acho que isso é um burro. O que é isso aqui? Vou apertar. Acho que é os botões. É, eu acho que é os botões aqui, ó. Faz sentido, faz sentido. Bom. Aqui? Nada interessante. Uma escada. Oxe. Uma escada. Tem uma escada à parede, cara. Ué. Aqui. Eita. Eita. Calma. Eu vi alguma coisa. Tem essa porta. Que tá trancada. Baia. É, aqui. O que é isso? Dá pra apertar? Ah, ok. Perfeito. Tem isso aqui. Não dá pra fazer nada. Hum... Cara, o que que eu faço? Aqui também. Não tem nada. Aqui tem uma porta, ó. Vou tentar abrir. Fechada. Closer. Closer é fechada, né? Hum... Eita. Cara... Eu tô vendo choras. Chor... É... Tem choras aqui. Bagulho de lixo. Tá aberto. Hum... Não dei nada aqui. Parece até um jogo aí que eu já vi. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Não dá pra abrir. Baia. Aqui? Não, não dá pra mexer. Hum... Aqui? Também não. Falta só um bagulhinho de energia, que a equipe é de três. Será que é por aqui? Não, o elevador tá fechado. Talvez aqui? Talvez é fechado. Ahn... Cara, eu não sei o que eu faço. Aqui tem só os quatro passos, mano. Hum... Não sei o que eu faço. Aqui tem só um papel. Nádia interessante. Livre seu e novo. Aqui também, né? De útil. Cara, é sério? Aqui também não? Hum... Calma aí, galerinha. Eu tô perdido, cara. Será que não é num canto de uma parede que eu perdi? Talvez aqui... Eu não sei. Caraca, eu... Mano, eu não sei. Calma, eu vou procurar mais um pouco, olhando nas paredes aqui e eu já volto, galera. Calma, eu vou procurar mais um pouco 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 mais Ok, uma vasta procura aqui pra vocês Talvez foi poucos segundos Pra mim foi 7 minutos ou 10 Eu não sei, cara Eu sou simplesmente um burro Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Galera, deixa o like Se inscreva aí se vocês quiserem Perdoem pela minha burrice Isso aqui vai ser uma série É isso Até o próximo vídeo Deixa a gente se ver lá Eu não sei do que vai ser Mano, é sério Essa pessoa aqui chorando É a minha representação agora Eu tô me sentindo um burro